tem esse peixinho aqui, mas só que eu vou escolher uma bistequinha rapaziada que nem vocês sabem, eu sou louco por causa de porco é bom de verdade, olha só para cá o que é que vocês acham? cria o que é isso meu amigo? o que foi que está com essa sua mão? está vendo rapaziada? estava botando um pouco na churrasqueira ali essa aqui é a rapaziada lá da quixaba é? é não, você é de pó branco? quixaba da quixaba essa galera aqui olha tudo em pescador mas só quem pegou o peixe foi eu o que é que vocês acham? tudo em pescador experiente aí o pescadorzinho meia colher vem e dá um show é desse jeito é resenha rapaziada e a carninha aqui está delícia viu? foi quem preparou e foi a cozinheira aquele parceiro ali olha é é foguga 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 estou de bola rapaziada aceita chega para cá vai debaixo da ponta em cabaceira aqui é o paraíso chama na bota que é os assalos na voz tchau tchau tchau